Esse é o festival do Pirarucu, com o dia em 2023, com a Nery Delmi Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar, querendo rir Aí foi o subsídio, foi quebrar, que eu sofri feito maluco por você E na madrugada não parava de tempo Só quem tá feliz, quem tá sorteio, joga a mão pra cima Eu quero ouvir, diz A menos tu, eu te, eu te esqueci Eu tô bem rindo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô só nele Vou beijar primeiro, perguntar por mim depois A cada sensação que eu já senti Ainda que medo eu, eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô só nele Vou beijar pra mais uma Pra mais uma, bora Vim lá, viúdo Alô do sol Arroja, 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 arroja O nosso amor Vim lá, viúdo Vim lá, viúdo Vim lá, viúdo Vim lá, viúdo E vocês, vai Comu nãoальную Vim lá, viúdo Vim lá, viúdo Música O amor Felicidade voou E o egoísmo em cena Que bom que estou Estou no novo Brasil Ao de novo se trata de amor Passam noites no fim Mergulhada na solidão e na dor Essa dor que cedo agora Que me fazia tudo pensar Sem uma alma que chora Melvinha, puxa Melvinha É só você não adora, Melvinha Eu omedi E a montada da morte Ando dentro de mim Com o meu carro Vem me bebeira, tem uma brincadeira Que eu se perco em mim Safadinho Ando dentro de mim É só você não adora com a gente Felicidade Pra se virar em saudade Eu não me escuro pra mim Esta saudade É valiosa Pois eu não me enrolai Que eu não me enrolai Quero agradecer primeiramente a Deus Por mais uma oportunidade É o nosso terceiro ano Nosso terceiro ano Já aqui no Festival do Pirarucu Meu prefeito Amandajás Cadê o meu prefeito Amandajás Que eu estou vendo ele? Ali Meu prefeito Muito obrigado pela moral Mais uma vez Eu sou brasileiro Brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro Do Parabéns Bebeiro de Belém Sou morte Com muito amor Eu sou brasileiro Brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro Do Parabéns Brasileiro Brasileiro Baroqueiro Parabéns Parabéns Sou garantido Meu amigo Bete os sete cordais Rio branco Botofélio Meu prefeito Amandajás Morado papai Olá Ei Meu coração bate no vaso Com a X Já tem de pouco passo Já estou no parião Sou do Anibus São Luís A ilha do amor Sou do Anibus São Luís A ilha do amor Charalala Amazon Charalala Amazon 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 Agora eu quero ouvir só vocês Joga a mão pra cima Canta aí que eu quero ouvir Se você quiser voltar A soma Com a X Se você quiser voltar A soma Com a X Se você quiser voltar A soma Com a X É o Anibus 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 Resgatando os seus momentos É sempre eu e você Já vai pra cima rolar Aê É o Anibus Aê É o Anibus É o Anibus Aê 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 Eu espero chegar pra cima, se eu vou dar de dar de mim Salve, 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 que bate no peito O caminho dessa, meu prefeito nessa tá comigo O caminho dessa, mas salve, salve, que bate no peito O caminho desse lado Diga que valeu, diga que valeu, diga que valeu Oh, cadê seu namorado, moça? É mais uma hora que você vai sair da boca Esquecer da minha vida, da sua amiga, essa moça E me diga, fala no lugar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nascer, vai sair, sem troca Esquecer da bebida, da sua amiga, essa moça E me diga, fala no me busca Eu te amo, me perdoa Mais uma cama, a barra da minha vida, eu vi Vem! Você sabe que eu preciso O meu amor Amor igual a Deus e a paz Encontrar Ao qual você tem que ficar Longe de você, eu vou te dar chovido Carinho, carinho Amor, eu vejo mais Prefiro estar contigo só Eu amo É só você Eu sei amar Eu sei amar Eu amo você A barra eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu me entreguei Ao ser Nesse momento se apresentando Roneri Delmi No Festival do Pirarucu 2023 de Cotias E o Arte TV aqui está Esse é o segundo dia Sábado A programação segue Até as primeiras horas de segunda-feira Vamos ver os melhores momentos O Festival do Pirarucu 2023 de Cotias Vamos acompanhar Na Arte TV é melhor Roneri Delmi Música 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 É instantes AR15 Você vai ver na Arte TV Tá bom? Obrigado aos nossos alucinadores Arte TV Na cobertura dos eventos Até outubro Finalizando com a ex-golfeira Música Junto a mim Música Mano, pessoal, vai ter a comida Sem paz A Arte TV Quem gostou do Réus E a dona Joana É o rico Vocês vão ficar pra tirar foto aí Com a galera? Vamos tirar foto Todo mundo aí Então quem quiser tirar foto daqui a pouquinho Vem cá, vem cá Aqui é o Barra 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 O prefeito, tô com o professor Alara Com a gentileza Rapá Pois é, Réus O momento é dos artistas, né? Então aqui eu tô só pra agradecer imensamente a dona Joana Uma satisfação de conhecer pessoalmente Eu sou seu fã Tá? Graças a sua simplicidade Mas também o Réus E o Réus Cara que eu conheci há pouco tempo na representação de Macapá E obrigado por proporcionar essa alegria maravilhosa ao público Vocês têm muito fã, viu? E eu sou um deles Eu, minha esposa Toda a autoridade tá ali presente Fazer um registro Meu amigo Bessa, prefeito Meu irmão José Alcolubre Todos os vereadores que estão aqui presentes E ao público maravilhoso Muito obrigado pela presença de vocês Tá noite Está só começando, gente Tem muita coisa pela frente Manda R15 Vídeo Brasil E mais DJ Diego Ferrari E o Júlio Que tá aqui na posição Parabéns, gente Obrigado, Réus Obrigado, Ana Joana E o delegado Quem tá o delegado? Tá aqui, ó O delegado Tá na programação Que você aparece lá Obrigado, tá ligado? Agora fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aí Que tem um momento especial Da nossa programação, né, Jota? É isso mesmo É o momento Que a gente dá os boas-vindas A cada um de vocês Que vieram prestigiar o nosso evento Acende a luz do celular Por gentileza Todo mundo Quem tá com o celular Acende a luz do celular Valendo cem reais Cada luz do celular Acende a luz do celular Todo mundo Todo mundo Todo mundo Acende a luz do celular Que é pro papai do céu Ver a gente aqui Mostrar que todo mundo Acende a luz do celular Tá feliz Que todo mundo Quer saúde Todo mundo Quer passar o festival Com muita alegria Só que acredita em Deus Que Nossa Senhora Abençoe a todos E vamos agora Pra mais uma noite No festival do Pirarucu Olha o nosso show do céu 20ª edição Do festival do Pirarucu Solta o socorro